Saudações pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Vox e hoje estamos com Fallback Uprising, uma nova atualização. Um jogo side-scroller de plataforma hack slash ação, eu não entendi muito bem como é que ele é. Não consigo, aliás, perdão, não consigo definir muito bem como que ele é, o que que ele é, né, eu preciso jogar. Falam que ele é roguelike, falam que ele é roguelite, mas assim, ele parece ser muito interessante. Nós recebemos a chave dos desenvolvedores, então muito obrigado e vamos lá, tá? Venço o Éden sem muito sofrimento, dificuldade normal, é claro, eu não jogo no Easy, então vamos lá, nada contra, é que eu não gosto, tá? Eu gosto da experiência normal, no meu ouvido. Aroganza destruiu o mundo, a nossa única chance de sobreviver foi o Eden, um grande santuário do inferno, escutado longe das profundas da Terra. Se não me engano, o jogo está em Early Access, tá? Nós sobrevivemos como incecitos, ensinando-nos com o que pouco que podíamos encontrar. Nosso cabelo começou a cair, e a nossa pele, longe de qualquer luz do céu, cresceu pão. Nós tínhamos que usar masks de oxigênio todos os dias. Ciências de Vesta Corporation, que criaram o Eden, criaram inteligentes máquinas inteligentes. E por alguns anos, parecia que a vida era melhorar. Eles nos ajudaram a construir um novo mundo. Dugam galerias para nós, criaram entireas cidades. Mas quando os primeiros rumores derrotaram sobre a descobrição de uma tecnologia que poderia limpar a água do surfeita, tudo mudou. Os robôs voltaram contra nós, nos traparam em caixas, nos imprisomaram, os filhos, os jovens, todo mundo. Nós somos só o som da humanidade. É hora de voltar. Alô? Interessante. Interessante, não imaginava essa apresentação não. Sinceramente. Eu estou curioso para saber realmente como que nós vamos jogar. Entendeu? O que ele será? Não sou eu que estou fazendo nada. Esquerda, direita, se mover. Não, pera. Não! Não, setinhas, não! Espaço para o lar, ok. Não estou no controle, tá? Aham. O que? Você conseguiu escapar? Me ajude, por favor. Uhum. Tá, vamos levar essa planta aqui para o laboratório. Ah, e... RQ está bloqueado. Esquerda, shift e dodge. Ok. Nós temos, então, vida. Aquilo ali deve ser habilidade. Energia, 100%. Mana, talvez. Olha que interessante, cara. Ok. O hacker se terminar e comprar o módulo. Hum. Ataque assassino e ver o dano do seu ataque, ele geralmente aumentado. Espaço para equipar. Cara, interessante. Não imaginei que o jogo ia ser assim, não. Tab para ver o módulo. Aham. Vazio. Então, temos limites. Habilidade sapador. F, abrir alçapão. Esquerda, shift para desviar na hora certa. Ah, tá. Entendi. Então, mas... Mas parece que a nossa vida regenera. Ou deve ser porque é o tutorial, né? Libertar prisioneiro. Hum... Tá. Aham. Sua da Superfície, sou o Ian da Líder da Rebelião. Aham. 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 Mas já contou isso no começo do jogo, né? Onde as máquinas não podiam nos encontrar. Ok. Sim, para a Santa Superfície. Siga-me. Ok, vamos lá. Viajar para a base rebelde. Vanda, né? Está segura. Ok. É, interessante. No momento, estou achando intrigante, na verdade. We fall to the come back. Falar com Vanda, ok. Estamos na base rebelde. Esse lugar será o refúgio para todos nós. Juntamos energia Vesta, que é um símbolo, né? Isso nos ajuda a melhorar nosso equipamento na árvore tecnológica. Usa o que você juntou para sincronizar-se com o teleportador de Eden. Usa energia para a tecnologia. Tá. Ah, então ele é roguelite. Então ele é roguelite. Você precisa desbloquear a tecnologia anterior. Ok. Então, custo 250. Tá, mas nós temos? Nós temos exatamente 250. Ah, então ele é roguelite. Ele é roguelite. Espaço. Beleza. Voltar. Falar com o Vanda de novo. Espera aí, espera aí, ô Vanda. Calma aí. Ele ataca um pouco devagar, né? Ah tá, isso aqui é um drone de treinamento, provavelmente. Não, é intrigante. Agora você pode usar o teleportador E. Eu confio em você e na sua coragem. Nós conseguiremos sair deste inferno. Voltar à superfície sagrada será um novo começo. Que as profundezas estejam com você. Interessante. Eu pensei que ia ter realmente diálogo, mas só teve no começo do jogo. Então eu vou baixar um pouco. Então, entrar em a fenda. Tem que segurar o F. Beleza. Cara, é graduação o nome do achievement. Cara, é interessante. Interessante. Não pensei que seria assim. Estou gostando. Espera aí. Ah, por que eu falei que era plataforma e não defini muito bem o estilo? Porque eu vi que você tem que fazer um monte de coisa. Então, assim, realmente eu não sei definir bem qual o estilo principal deste jogo. Mas, creio que podemos citar que seja Hoag Light. Isso quer dizer que é um inimigo forte, né? Aquela estrela quer dizer que é um inimigo forte. É certeza. Eu tenho que destruir o escudo dele primeiro. Óbvio. Primeiramente, nós não temos muito ataque nem nada. Sabe o que eu gostei deste jogo? Não parece que tem estamina. Eu falei que este inimigo é forte não só pelo tamanho dele, mas porque ele tem uma estrelinha ali. Está vendo? Oh. Ah. A nossa vida não recupera. Era tutorial mesmo. Ok. Três. O que é três? Três o quê? Ah. Oh, maravilha. Vocês perceberam que tem muitos caminhos para nós podermos ir? Não. Escrevei para o lugar errado. Vocês perceberam? Quatro de vida é isso? Parece que nós temos vários caminhos para seguir. Cara, eu estou gostando. Sinceramente, não imaginei. Ele está muito, muito fluido. Ele está muito fluido. Estação de módulo. Ah, eu posso salar um. Aumento do seu dano, o seu dano basal ao atacar. Aham. Aumento do seu dano basal ao destruir o inimigo. Você tem uma baixa chance de reduzir o dano recebido. Esse aqui. E é comum e raro, hein? Ah, ali ó. Nós tínhamos o chip que dá para melhorar. Espera aí. Ah, você tem que realmente esperar um pouco. Beleza. Interessante. Esse um verde deve ser vida. E uma das coisas que eu estou vendo, que estava impressionando, é essa possibilidade de você ir para vários caminhos. Que assim, geralmente, geralmente, esse tipo de jogo você tem em cima, baixo e esquerda e direita, certo? Aqui nós fomos para a direita. Daí nós descemos. Daí fomos secretamente para cima. Derrotamos o inimigo. Voltamos. Demos a volta. Cara, interessante. Interessante. E a perspectiva de câmera está muito boa, cara. Geralmente, nesses jogos, a perspectiva de câmera é uma porcaria, tá? Sinceramente. Não, porcaria não. Mentira. Plataforma 3D, sim, é uma porcaria. Aqui está tranquilo. Aí ele vai subir, certo? Olha que interessante. Então, ele tem alguns puzzles e plataformas. E se eu não me engano, esse jogo não é novo, tá? É que saiu ultimamente uma atualização, que é essa Uprising. E eles adicionaram várias e várias coisas. Aqui é o começo, certo? Beleza. Aí abriu ali uma coisa, né? Assim, eu não sei para onde eu vou. Não sei se eu vou para cima, se eu vou para baixo. Tem o mapa? Sabe? Não. Mapa não. Espaço, Shift, Control. Não. Equipamentos. Habilidades DQO. Próximo, anterior. Habilidade Sapador. Não, não tem um mapa. Talvez isso seja uma coisa legal de adicionar depois. Eu achei um pouco de... Você quer comprar por um chip... 800 por 3. Bom, pela lógica, compre 250 disso por 1. É você... É você trocar um chip pela moeda de... Como é que é o nome? A moeda de Resed. A moeda normal do Roby Light, né? Cara, mas... Sério, eu vou ressaltar que eu estou gostando. Vocês sabem como que eu sou. Eu me impressiono com certas coisas e... E realmente está bem legal, cara. Está bem legal. Olha só, hein? Eu quero só confirmar umas coisas. Só um momentinho. Olha só, gente. O jogo é de 11 de outubro de 2019. E ele está R$ 20,00. R$ 20,00 é muito barato. Muito barato mesmo. Tem Fall Devil? Ok. Você precisa decorar o que cada inimigo faz, tá? Não sei o que isso aqui faz também. Ah, tá. Ele abre as escotilhas. Aham. Não. Um, dois. Morreu. The Destroyer. Ok. Isso... Ah, isso aqui é escuro por acaso? Um, dois. Não. Não me atingiu não, né? Tomar cuidado para não perder vida. Pelo menos se você está chegando até o boss. Cara, a perspectiva dele é muito legal, cara. Muito legal. E parece que tem outras classes também, tá? Não. Ali eu vacilei mesmo. Level up? Ah, passamos de mim. Então, na verdade, isso aqui é para comprar, né? Só que nós não temos chip. E para onde nós vamos agora? Eu tenho que falar que é um pouco confuso todos os lugares que você pode ir. Realmente, eu tenho que falar que é pouco confuso. Eita. Ah, isso aqui não é difícil, né? É realmente só esquivar tranquilo. Claro que esse aqui é tipo os primeiros inimigos. Então, óbvio que ele vai ser meio fácil e tal, né? Ah, então eu consigo chip nesse bicho. Nós vamos libertar esses humanos? Ah, mais dois chips. Olha só. Ah, interessante. E agora? Eu volto? Viu? Eu te disse que existiam rumores sobre uma rebelião. Aham. E agora? Agora eu volto. Isso aqui é tipo o quê? É uma fase secreta, talvez? Ou foi um boss? É uma fase secreta. Assim, não uma fase secreta, né, em si. Eu sei, eu tomei dano de graça ali, tá? Parte do dano recebido não é aplicado, mas é transferido para a sua energia vesta. Até você ter o suficiente. Então, talvez, essa energia vesta que nós tomemos dano, ela vai diminuindo o nosso... Ahn... Ó, receber dano não, pô. É... Ele vai diminuindo o nosso... Essa nossa moeda, né? Interessante. Entendi. E vocês viram que realmente você pode ir para vários lugares. Então, available... Um de XP? Como assim? Habilidade sapador. Ah, sim. O seu terceiro combo de ataque causa mais danos. Você danifica uma pequena área com desvio bem sucedido. Eu vou com esse aqui. Então, aí é o seguinte. Esse XP que nós ganhamos, ele também é light? Ou ele é light? Né? Isso aí realmente... Não, créditos não. Ô meu Deus do céu. Isso aí nós temos que realmente ver certinho. Ah, espaço confirmar. Aumentar um pouquinho a música, né? Tá, então aqui nós já vimos... Já viemos. Aqui pra baixo nós já viemos também. Ah, não, não. Pera aí. Eu quero um pouquinho de energia vesta. Então, falar. Pronto. Eu vendi um pouco de chip. Por energia vesta. Aqui eu acho que nós não fazemos nada. Então, só temos que seguir para cá. 120 de 500. Agora que eu vi ali embaixo. Pra cá nós não viemos, né? Então tá. Então, com certeza é pra cá. Pera aí. Ah! Olha que interessante, cara. Essa questão de perspectiva. Olha que interessante, velho. Muito legal o jogo de câmeras do jogo, viu? Muito legal. Ah, aqui não é parte da missão. Aqui com certeza é puzzle. Ou. Aqui com certeza é puzzle. Ok. O bom é que você esquiva no ar também, tá? Então é aqui pra baixo, na verdade, né? Aí nós vamos descer aqui. Nós vamos vir pra cá. Isso aqui nos... Isso aqui dá choque, então, provavelmente... Agora. Nós não temos, então eu não vou... Apesar, vamos ver quais são as atualizações aqui. Essas atualizações provavelmente aparecem aleatoriamente. Aham. Isso aqui é uma boa, tá aqui, né? Ataque rápido. Aumenta sua chance de infligir dano crítico. E o dano do ataque é aumentado quando o inimigo está pegando fogo. Ali, é... Então, aquele azul é nosso escudo mesmo, tá? Eu não sei se vocês viram, mas nas atualizações lá no lobby, que aquilo ali a gente chama de lobby, é... Ele tinha, tipo, cada habilidade... Tinha umas 10, 15 habilidades e cada uma tinha 25 níveis. Uma coisa assim. Então é realmente interessante. Esse escudo, que vocês também devem estar se perguntando, O que que seria 5 de escudo, né? Se são 5 hits e tal? Na verdade, esse escudo, ele provavelmente são 5 de dano. Então, por exemplo, eu tomei aqui 15 na vida, né? Só que, na verdade, eu tomei 20 de dano. Provavelmente. 20 de dano e o escudo, ele diminui aquele dano aditivo. Entendeu? Muito provavelmente é isso. E esse? Aumente o dano base ao fazer o ataque crítico. Ataque rápido. Ah não, peraí. Ah, eu... Estação de bota... Não! Conforme você vai comprando as coisas, eles vão mudando. Ou não? Depende por estação. Aumentou? Ah, ficou... Ah, olha que legal. A gente consegue andar atacando. Ah, que é muito louco. Eu não tô noção desse jogo. Outra estação de módulo? Essa aqui já é diferente, né? Expulsão. Seus ataques têm a chance de afastar inimigos. Interessante. Que é o knockback. Aumente seu dano base ao atacar pelas costas. E aumenta seu dano base ao realizar o ataque crítico. Deixa eu ver uma coisa. Nós temos vários... Ah, olha ali, ó. Nível 1. Então, se bobear... Lá, lá bem... Bem do cantinho. Se bobear, quando nós pegarmos um segundo, isso significa que ele vai passar de nível. Porque é o seguinte. Eu não sei se vocês viram, mas tem um limite de habilidade também, tá? Eu acho que aquele ali ia explodir. Nível up. Level 3. Beleza. Eu acho que o nível, ele não é light, tá? Ou seja, ele não passa para a próxima run. Inflama seu oponente. 1, 2, 3. Será que é esse o ataque secundário? Opa, pera aí. É aqui, né? Então, é porque eu acho que nós deixamos uma coisa... Ah, não. Era um negócio de módulo ali, né? Tem fall damage? Parece que não. Cara, estou gostando... Ah, não. Aqui, ó. Lentão, cara. Outro negócio de módulo. Eu acho que nós temos que apertar, porque nós ganhamos algumas coisinhas. Provavelmente XP, né? Porque é roxo. Pera aí. Interessante. Ele é um ataque lento. E não é esse... Ah, sério? Não é esse ataque que está incendiando. Ah, estou gostando. Estou gostando. Eu ressalto bastante que eu estou gostando. Porque quando a gente pega um jogo com ar novo, cara... É muito legal. Vamos libertar ele. Obrigado. Falar que as profundezas estejam com você, voluntário. Olha, parecia que ele era secreto, hein? Cara, interessante. Estou curioso para saber dos chefes. E aqui? É o quê? Ah, mas Fox, eu acho que você deixou coisa para trás. Ah, meu amigo. Com certeza. Com certeza. Destruir o tanque. Cofre. Eu não acho que ali seja desafio. Eu acho que ali seja o boss. Porque quando nós fomos para o desafio... Ele... Ele não deu nenhuma indicação de que era um desafio. Então ali, provavelmente, é um boss. Ah, entendi. Você pode carregar no ar e atacar. Entendi. Mas quer saber? Eu vou para lá. Eu vou para lá. Vai que pode ser um desafio mesmo. E a gente perde de besteira, certo? Deixe nos comentários o que vocês estão achando do jogo. Sinceramente, claro. E se vocês quiserem curtir e se inscrever, fiquem à vontade. Sinceramente, eu estou achando muito, muito legal. Destruir o tanque. O cofre. Será que é o primeiro boss isso aqui? Espaço próximo. Eu acho que é um boss. Morrido. 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 Assim, é... Não é tão fácil. A gente tomou muito dano. Tá? Então, o sapador... Olha só. Level 3. Ele se manteve. Fique longe dos seus oponentes. Enquanto você inflige ataques mortais com o nosso especialista à distância. Sismólogo. Ataque 25. Possibilidade de ataque crítico. Interessante. Interessante. Portador. Olha só. 25, 25, 25. Olha quanto upgrade. Dando base aumentado. Saúde máxima aumentada. Você encontrará mais energia vesta no Eden. Você ganhar mais experiência no Eden. Em vez de encontrar chips aumentado. Então, uma dessa, uma dessa. Isso aqui é... O nível máximo dos módulos é aumentado. Um pouquinho de dano. Muito interessante. Provavelmente, ele é ataque à distância. Quando você liberar as magias. Cara, muito interessante. Pera aí. Não é aleatório? É, vocês perceberam que ele é fraco, né? Eu acho que nós perdemos XP ali. Não. Ah, olha só. Ali está bloqueado. Mas parece que não é aleatoriamente gerado. Vamos parar de esquivar. Nós precisamos passar de nível. Porque o ataque desse cara aqui é horrível. Tá? Interessante. Além de você ter várias habilidades que aumentem o seu ataque, isso e aquilo. Você ainda tem cada personagem com nível fixo. Muito interessante. Épico. Após... Você recebe uma cura. Muito interessante. Muito interessante. Muito interessante. Será que o ataque desse aqui é uma porcaria, né? Meu Deus do céu. Sério. Esse aqui é muito fraco. Aqui tinha um monstro de uma estrela, né? Ah, mas vocês viram também que a... Que o... Mas eu ganhei um 2 de vida a mais. É, mas vocês viram... Ah, porque o módulo aumenta a vida. Tá certo. Vocês viram também que... É... Ele tem uma... Ele pega muito longe o ataque dele, né? Legal. Tem tudo lá pra esquerda. E agora nós temos que fazer uma volta ferrada pra chegar lá. Não! É, aqui não adianta. É passar de nível com ele pra deixar ele mais forte. É secreto, né? Ah, não tem nada aqui. Fazer o que? Infelizmente. É. Eu sei, eu sei, eu sei. Já estamos morrendo basicamente. Ali eu não posso destruir nada. Então eu vou ter que voltar por aqui. Porque nós deixamos coisas passarem. Como que eu vou voltar aqui? Espera. Interessante. Uma das coisas que eu acho que assim poderia melhorar é a música. A música no começo ficou bem legal. Mas parece que agora não tem mais nada. É simplesmente uma ambientação. Não é nem uma música. É apenas uma ambientação. Beleza? Aqui é o começo. Já estamos morrendo. Então a visão está um pouco estranha. Aqui tem o mesmo puzzle de antes. Eu vou seguir em frente. 3, 9, 5, 11, 7. Então vamos lá. 3, 5, 7, 9, 11, 13. E é a lógica, né? Gostei. Gostei. Eu gosto quando aplicar essas lógicas assim. Isso tem muito no No Man's Sky, né? Oh, lendário! Perdão. Legendário. Um ataque fracassado. Lanço uma estrela ninja que causa dano. Inimigos fracos. O que é um ataque fracassado? Ah, um ataque que não atinge ninguém. Entendi. Então o ataque que não atinge ninguém é um ataque fracassado. Entendi. Mas dá zero de dano, meu amigo. Eu pensei que eu ia morrer ali, mas tudo bem. Mas dá zero de dano. Não! Erro meu, erro meu, erro meu. Eu só quero passar de nível. Isso. É tudo que eu quero. Você precisa desbloquear a tecnologia anterior, mas... Seus ataques causam mais dano ao alcance máximo. Então nós temos que... Que atacar de longe, né? Desculpa, mas pra onde é pra eu ir aqui? Ah! Ok. Tem uma lanterna, alguma coisa? Não! Eu não tinha visto inimigo. Eu não tinha visto. Sismólogo... É, por enquanto eu preferi ser aqui, sinceramente. Cara, gostei. Gostei mesmo. Sério. Ele aumenta 1, né? 1 de ataque, pelo que nós podemos perceber. Saúde. Ataque crítico. Dano recebido é reduzido. Esse aqui é o quê? Escudo. E fúria solicitada a lançar sua ultimata é reduzida, né? São atualizações básicas. Tá? São atualizações básicas. São atualizações básicas, só que assim, ela... Ele é normal. Ele é normal. Ele deixa essas atualizações bem básicas, assim. Aumenta a vida, ataque, regeneração escudo. Porque você ainda tem o roguelite dos níveis, né? Então, eu achei muito, muito legal esse jogo. E eu vou deixar ele por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Por favor, deixem nos comentários o que vocês acham, tá? Então, dúvidas, críticas, sugestões, curtidas, compartilhadas. A inscrição, o canal fica caro de vocês. Deixem nos comentários, novamente, o que vocês acham. E vejo vocês nos próximos vídeos. Até a próxima.